O Festival Sol da Caparica juntou na quinta-feira, perto de 20 mil pessoas num ambiente descontraído, onde os artistas cantam exclusivamente em português, reunindo festivaleiros dos 8 aos 80. É um festival diferente, nem todos os festivais são focados na música portuguesa, em português, ou lusófono, ou feita em Portugal, e depois tem esta localização que é incrível, ao lado da praia, e temos tido a felicidade de sempre que havíamos estar um tempo muito bom, e eu acho que isso também se nota no público, o público está descontraído, está com o foco certo também para ouvir música, e eu acho que isso é, se calhar, o marco mais forte e a identidade do festival. Eu acho que há muitas propostas, todas elas de qualidade, e que acreditam que há um espaço, e há um espaço, quando nós vamos lá para fora, percebemos que há um apetite enorme por conhecer um pouquinho mais daqueles que se faz em Portugal, em português, e não só, música portuguesa. Acho é que se calhar há alguma falta de visão e estratégia de apoios institucionais, se calhar, para ajudar o pessoal a ir, satisfazer as necessidades do público lá fora, que gostava de ouvir mais. O Sol da Caparica termina no domingo. Até lá recebe artistas como The Gift, Jorge Palma e Sérgio Godinho, Rui Veloso e Ana Moura.